Bem-vindos ao nosso canal Olímpico e Cicloturismo. Hoje é o oitavo capítulo da nossa viagem de bicicleta pelos Andes Peruanos. Nesse episódio a gente encontra o pessoal muito interessante, né? E encontrar com as pessoas é sempre uma experiência muito especial, né? Muito mais do que ir para um lugar famoso, ainda mais tipo Machu Picchu, né? É um negócio que encheu a gente de emoção, a gente não conseguia falar. Era para registrar alguma coisa, era para comentar alguma coisa num vídeo e tal. Mas não sei, não conseguiu, né, Rafa? É, foi bem emocionante o encontro. Esses meninos, eles tinham escrito para a gente antes de começar a viagem deles. Então a gente mais ou menos estava sabendo, né? Estava sabendo, estava mais ou menos seguindo a internet. E estava nessa expectativa de encontrar com eles. E graças a Deus deu certo, né? É, graças a Deus, graças ao esforço deles também. Eles esperaram a gente uma semana ou mais. Arrumaram um lugar para a gente ficar em Cusco depois, né? Com a Daiane. Isso. E assim, a gente, os dois, estavam super emocionados, assim. Tanto é que, bom, depois você vai ver o que eles falaram e tudo mais. Uma coisa muito forte, muito bonita, assim. E essa semana não vai ter o vídeo do meio da semana, tá? Porque o que tem que falar está falado aí, né, Rafa? E eu acho que é o fazer e é o conquistar, né? O que eles fizeram, como eles fizeram o que eles fizeram. Depois você entra lá na página deles, a gente colocou um link aí para você ver como que foi a viagem deles. Uma coisa muito especial, uma amizade muito intensa, um carinho entre eles muito forte, uma coisa única, assim. Uma história única, bastante diferenciada mesmo. É, e a gente, com essa história também, gostaria de ilustrar que existem várias formas de você fazer a mesma coisa, né? Isso a gente, todo mundo sabe, mas é difícil de você, às vezes, vislumbrar a tua forma. Então, se você quer fazer uma viagem, seja ela qual for, encontre o seu caminho. Você pode até conhecer o caminho dos outros para ter ideias. Mas sempre sujo, né? Mas muitas vezes não é o teu caminho, né? Só você mesmo vai poder dizer o que vai ser melhor para você. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve e até semana que vem. Obrigada. Em Cusco, aventureiros recicloturistas de todo o mundo se encontram. Nós tivemos o agradável prazer de pedalar com três rapazes mineiros que partiram há mais de um ano para fazer uma volta ao mundo de bicicleta, num projeto chamado Nova Origem. Nesses momentos especiais, as conversas se aprofundam de maneira impressionante e a energia trocada é muito forte. Ninguém conseguiu falar nada na entrevista. Deixa um recado pra nós aí, Olito. Nossa, cara. Não dava pra ser por menos, não, cara? Não dava pra dar um desconto, não? E aí, fala. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Projeto Nova Origem. A gente está... Somente mais tarde, Cazé, Kiko e Tiago mandaram um vídeo lá do Equador com uma bela mensagem. Então, nossa história com o Antônio Olito começou quando eu comprei o livro dele pela internet. E aí, uma história que eu lembro muito é eu dentro do ônibus, assim, lendo o livro. O cara acampado lá no Nepal, fazendo altas tripes de bicicleta e me identifiquei muito com o estilo de vida. E eu olhava, assim, pra dentro do ônibus e eu lá vendo a galera, todo mundo, um olhando pra cara do outro, sem interação nenhuma. E eu, assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí, foi quando eu decidi também largar tudo, passei o livro pros caras. E aí, é isso. Eu lembro uma vez, depois que o Cazé passou o livro pra eu ler, eu li o livro. Eu li o livro, eu fiquei de cara, falei assim, caralho, não é possível, meu irmão, o que esse cara fez? Vou fazer essa porra também e tal. Eu falei assim, pô, vou dar esse livro pra minha mãe ver, velho. Eu falei assim, mãe, ó, lê esse livro aí, ó, pra você ver, fica mais tranquila que alguém já fez. De repente, eu só ouço, mas menina! Não, que isso, como que esse cara fez isso? Assustou minha mãe, mas acabou aqui. Acabou que ela ficou tranquilaço, bosta pra caramba, gostou muito também. Agradecer também pelo tempo que a gente passou no pedal junto no Vale Sagrado, que a experiência que eu sei com a Rafa foi muito massa, a troca foi massa. E agora eu sei que a gente tem dois amigos no pedal do cicloturismo. O mais importante é a gente saber que, da mesma forma que nossas vidas foram muito moldadas por o que você fez, então, hoje a gente tá aí vivendo o que a gente tá vivendo, é muito graças à história que você fez, como contou, então é isso aí, que a gente consiga também passar uma mensagem bacana aí pro mundo, pra gente, já que a gente quer mudar, tem que mudar primeiro a gente, e é isso que a gente tá tentando fazer aí. E você ajudou muito a gente a chegar nesse caminho aí, a luz que você deu foi muito importante. Então, força aí também no seu propósito, que eu acho que o que você faz tem frutos também, e a gente, com certeza, é um fruto aí dessa sua loucura que você fez aí no passado. Em busca da nova origem, gente, força no pedal, valeu, lindo. Rafa, né? Saudades desses... Nós estamos na praia, peraí, só pra vocês darem uma sacada, rapidão. Olha só, esse aqui é o nosso escritório, a gente tá fazendo o site desse hotel aqui, à vista. A gente tá passando até as baleias aqui hoje. Vida chata, né? Ah, uma baleia lá. Bom, isso aqui é uma manta térmica, que a gente traz de emergência, e hoje a gente teve que usar, porque fez muito frio. Obrigada por assistir. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Assim, estará participando de nosso projeto e nos ajudando a divulgar o cicloturismo no Brasil. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.